a paz do senhor Jesus família conversa nossa tudo bem com vocês comigo tá tudo bem eu sou Regis para quem não me conhece seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e tamo aqui é uma maquininha de plantar manual hoje vamos plantar nesse espaço aqui temos esse descartável aqui de semente de feijão cavalo graúdo e esse descartável aqui de de três litros de feijão preto vou tá plantando primeiro esse feijão preto vou começar aqui tem um dedé e depois esse ali vou plantar feijão e vocês vão acompanhar nós aí deixando like comentando compartilhando e ajudando nós vamos ver a bateria da câmera é vai dar para fazer um vídeo assim mais ou menos tá em 39% isso aí tamo vou plantar hoje o vídeo vai ser de plantar hoje né o feijão mas já estão vendo que tá chuva né vou ter que amanhã no máximo amanhã já passar um veneno aqui ó beleza eu vou voltar a semente vai ter que regular aqui que esse dia eu plantei a pipoca você acha que vocês acompanharam a pipoca que eu plantei e fechei tudo provavelmente aqui abrir a regulagem não ó tem a parte do adubo aqui mas não vou tá plantando com adubo vai ser só deixar vocês no aqui vai ser só a parte da semente hoje que eu vou utilizar aqui ó e aí é que nós fizemos para conservar isso aqui só eu tinha dentro do freezer retirado hoje agora foi tirar a gente essa semente aqui é que eu plantei ano passado foi colhido e a sobra guardou para a planta vai dar essa aqui vai dar umas três cartões E aí É ele é miudinho Ele é o outro ali, eu fiz um cavalo ali, vai dar umas duas, uma caixinha e meia, esse vai dar umas duas e meia, três caixinhas, quase completo, ó, 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 um pouco menos de meia, ó, tá cheio aqui, ó, tá regulando e já vou começar a plantar aí, vocês vão acompanhando aí, só vou mostrar uma coisa inusitada pra vocês, que eu não entendi até agora. A terra é dura, mas fazer isso aqui é a primeira vez que eu vejo. Meu Deus, agora se foi o boi que acorda, quero mais isso aí, tem que ver algum vizinho emprestar, ele é mais fraco aqui por causa que fazem um buraco pra apanhar um prego ali, ó, pra apanhar a corrente. Bati, fui fechar, quebrou assim, ó, é bem certo aí, não quebrou, barbaridade. Não, 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 não. É uma tragédia, tem que arrumar alguma, um vizinho emprestado. Já fui lá emprestei lá do nono da Giovana, essa aqui é uma só, essa aqui, essa não é dupla que nem aquela outra ali, é só ali, tem que cuidar essa aqui agora, não quebrar também, porque é da mesma empresa, só que é melhor que é só um bico, ó, aquela ali era um de dois bicos, né? Abandonar essa parte aqui de, de adubo aqui, aranca fora, e fazer um reforço agora pra arrumar, aí, aranca fora essa aqui, põe, ó, a gente não usa isso aqui, igual, a gente planta milho e tudo com adubo, mas é na plantadeira boa, não é nada a ver com isso aqui, mano, ó, agora tem que fazer a transferência, né, sementa. É da mesma empresa, nossa. Essa aqui, são essas madeirinhas, né, eles fazem leve, aí, madeirinha de eucalipto, tá aqui. Essa aqui, tá, tinha milho, plantaram milho. Deixa essa aqui, aqui do lado, eu nem sei se vocês viram alguma coisa, meus amigos, meu Deus, eu deixei a câmera pra baixo, não é fácil. Deixa essa aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É pessoal, dá fácil aqui, ó, plantei tudo esse canto, foi uma caixinha aí um pouquinho, e daí, agora, completei aí, tinha acabado a bateria, eu precisava pegar uma água, falei em casa pegar a térmica, e já troquei a bateria da câmera, que é pertinho, dá uns 200 metros lá em casa. Eu acho que com essa caixinha aqui, eu acho que com essa caixinha aqui, eu chego até naquela, até ali assim, aquela pedra ali. Daí mais, esse outro ali, eu acho que, quase vai dar pra ocupar tudo esse pedaço aqui. Tá quente, tá quente, pessoal, e são, acho que 4 horas da tarde, 4 e 11, 4 e 11 da tarde. E nós continuamos aí, acompanhando a Time Lapse aí, eu até tinha trazido um truxo, suporte, até deixei lá na moto. Pra apanhar aqui, mas não tem onde apanhar pra mostrar pra vocês, e daí eu tô com o boné assim, ó. E aí não vou mostrar, plantando só a Time Lapse aí mesmo. Ó, tá. Ó, isso aí é a cura, chamando chuva. E pior que é quarta, tá em previsão, hoje é uma segunda da tarde. Tá em previsão pra quarta da chuva, o dia todo. Aí, pessoal, terminei de plantar pro João Preto, agora já enchi a caixinha dele do Carioca. Ó, ainda sobrou mais um pouco. Só não sei, deixa eu me guardar pra vocês aqui, hein. Sobrou pra mais uma maneira, tá aqui. O Preto deu bem mais ou menos de calcular. Aqui, vem. Deu aqui pra plantada, ó. Deu fechar um preto. Ó, deu até aqui. Tudo esse canto aqui. Reto aqui, ó. Naqueles lárvulas. Agora eu vou plantar pra cima desse feijão cavalo. Aí, pessoal, terminei, graças a Deus, ó. Dali onde tá a máquina. Tudo aqui. Plantar daqui assim pra cima Do feijão cavalo, né. Como eu mostrei pra você. Levar esses litros. Aí. Ó. Então, ficou... Deixa eu ver aqui. Ficou aqui... Daqui pra cima é uma caixinha de milho, eu acho. Não sei se não vou falar pra Joana pra nós plantar amendoim aí nesse canto, hein. Vamos ver. Ó, o sol tá lá ainda. Mas é assim que pouco já. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo é simples, hein. Plantando um feijãozinho. Feijão preto e feijão cavalo. E... Espero que vocês gostaram do vídeo. Gostou do vídeo, se inscreve, ativa o sininho em todos. E ajuda a nós a chegar a mil... A mil, não. A dois mil inscritos. Fiquem todos na paz. O Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.